A montadora norte-americana Ford apresentou nos Estados Unidos o novo Mustang GTD, versão topo de gama do Musco Car, com lançamento de mercado previsto para 2024. Chega como linha 2025 e traz um novo motor V8 5.2 litros, com cerca de 800 cavalos. O preço no mercado norte-americano será na faixa de US$ 300 mil. Neste vídeo, vamos mostrar os detalhes do novo Mustang GTD, mas antes eu peço para quem está assistindo que dê um like no vídeo e se inscreva no canal. O novo Ford Mustang GTD foi apresentado hoje, mas está sendo desenvolvido nos Estados Unidos pela Ford de forma secreta desde 2021 e ele tem como objetivo ser um Mustang para rivalizar com os melhores carros esportivos europeus Porsche, Ferrari e Lamborghini. Ele é derivado do Mustang GT3, um carro de pista que irá competir na famosa corrida de Le Mans em 2024 e é uma exibição do que a Ford é capaz. Ele tem em sua constituição, em grande parte, peças em fibra de carbono. O novo Mustang GTD é o carro de rua mais rápido já produzido. Vem equipado com uma série de recursos tecnológicos, inclusive um sistema de aerodinâmica ativa e esse motor V8 Supercharged com 5.2 litros e uma estimativa de impressionantes 800 cavalos de potência. Ele se juntará à família de modelos esportivos do Mustang, que já conta com o GT4, o GT3 e o próprio Mustang Dark Horse R. Esse novo Mustang GTD conta com essas peças em fibra de carbono. Nessa animação, eles estão mostrando quais são as peças que estão sendo colocadas em fibra de carbono para torná-lo mais leve e permitir que ele obtenha tempo na pista de Norburgring abaixo de 7 minutos. Então, esse é o objetivo de projeto. O carro já está sendo testado nessa pista. Ele tem no interior também uma série de acabamentos premium, bancos recaro, otimizados para serem utilizados em pista. Vem com detalhes impressos em 3D, inclusive peças em titânio que foram retiradas de aeronaves Lockhead Martin F-22. Então, esse é o novo Mustang GTD. Tem um preço sugerido em torno de US$ 300 mil. Para o mercado norte-americano chega a partir de 2024, já como linha 2025, o novo Mustang GTD.